É só na Angelina! Chega aí! Vou te mostrar roupa plus size! Conhece a Angelina plus size? Se não conhece, fica aí! Assiste aí! Vou mostrar roupa plus size pra você! Gordinha assim, mó vestida? Jamais! Aí você tá recebendo a notificação aí, assiste! Aí a gente vai te mostrar roupa de gordinha! Tá? Véspera do Dia das Mães! Aproveitando aqui, Feliz Dia das Mães! Parabéns pra você que cuida, que cria! Não importa se veio daqui ou não! Parabéns pra você que cuida como eu cuido de animais também! Somos mãe de bichinhos! Parabéns pra todas as mães! Tá ligada? Aí! Mas vem ficar bonita aqui! Vou te mostrar o que ainda temos pra você! É Ré de Esquanto! Hoje, domingo! Domingo! Dia das Mães! De nove até uma hora da tarde! Esperando você pra comprar o presente pra sua mãe! Aí! Vou mostrar pra você! Olha o vestido que nós temos! Tem outras coisas nele? Agora! Pega pra mim, por favor! Baixa aí um pouquinho! Pode baixar! Baixa tudo! Baixa tudo! Isso! Ó! Esse vestido veste tamanho 64! Ó! Bolso! Bico! Tá? Anulta ele aí! Isso! Pega aqui! Traz aqui pra mim, por favor! Olha ele! Ainda temos! Tá? Preço dele, hein? Quem sabe? De R$139,99! R$229,99! Você não tá enganada, não? Você tá enganada, eu acho! Já começou a live enganada! É R$120,00! De R$120,00 por R$110,00! Pra você ir buscar! Veste tamanho 64! A mamãe é gordinha? Vem pra cá! Estamos com R$10,00 de desconto em cada peça! Hoje e domingo! Domingo, de nove até uma hora da tarde! Estamos em Itaboraí! Rua Doutor Pereira dos Santos, dois, oito, cinco! Mas entregamos para todo o Brasil, Michele, por favor! Entregamos para todo o Brasil! Hã? Pensa! Chama no zap da loja! 21-9-98-53-46-10! Tá, gordinha? Sim, momentinha! Jamais! Vou tirar! Vem buscar o seu! Olha esse! Que espetáculo esse! Ó, tem uma golinha, manga ciganinha, ó, maravilhoso! Alça larga pra você colocar o sutiã! Tá? Ó, que espetáculo! Hã? É isso! Estamos aqui em Itaboraí, Rua Doutor Pereira dos Santos, dois, oito, cinco! Aqui perto do Shopping Carla! Mas nós entregamos para todo o Brasil! Chama no zap da loja! 21-9-98-53-46-10! Você que pode, segue essa página! Nos ajuda a ficar de pé! Segue aí! Compartilha esse vídeo pra chegar nas gordinhas, tá? Olha que elegância! Fala aí! Maravilhosa! Já reage! Conta cada peça! Hoje e domingo! Vem! Angelina Plus Size pra você! O melhor do Plus Size, tá? Isso! Esse aqui, ó! Veste tamanho 58 até os 60 dá! Ok? Mostra aí, minha filhinha! As cores! Eu mostro, tá? Então, tô mostrando! Olha! As cores dele que ainda temos! Tô mostrando o que nós temos hoje! Vem buscar o presente da sua mamãe! Ou, se não tem ninguém pra te dar presente, não tem problema não! Compra! Compra você! 10 reais de desconto cada peça! Sábado e domingo! Pronto! Uhul! Mostra os dois quebra! Gente, olha que maravilhoso! Isso! Escola Laika, era super na frente! Olha, dia um, dia dois, dia três! Grande, tá? Uhul! Mas é boa! 10 reais de desconto cada peça! Uhul! Domingo, estamos aqui! Até que horas? 13 horas, gente! De nove até uma hora da tarde! Pra te atender! Maravilhoso, gente! Começa pra cá! Presente da mamãe! Tem que ser coisa boa! Isso aqui é coisa boa, tá? Uhul! Não dê qualquer coisa, não! Porque ela deu a vida por você! Uhul! É isso mesmo que eu rolei? É! Você nasceu? É! Risco de morrer! Tá? Aí, ó! Bora lá! Deixa eu... Calma, eu vou mostrar outro! Espera aí! Você pensa que você vai aonde! Taram, taram, taram! Taram, taram, taram! Uhul! Pará, pará, pará! E... Cadê? Nem? Liganete! 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 A mamãe que tem... É... Que é bem gordinha, ó! Tá? Isso aqui não precisa passar! Tá vendo aqui, ó! Delícia! Ó! Veste até o tamanho 64! Também! Também! Pra você! Olha que espetáculo! Quer? Já tem mais aí dele aí que tá na sua mão aí, minha filha? Mostra aqui as outras coisas! Apenas... Quanto? Apenas 64,99! Isso! Sábado de domingo sai por quanto? 54,99! Uhul! É isso aí, gente! Bora lá! Mostra as coisas! Olha isso! Linda! Deixa eu botar na minha frente! Olha! Lindo! Bora outro! Maravilhoso! Tá? De 65 por... 54,99! 54,99! Olha que lindo esse rosa! Hã? Chama no zap da loja! 21,998,53,4610! Você pode comprar fora... Você que tá fora do estado, pode comprar você que tá aqui! Próximo, né? São Moçalo! A gente envia motoboy, envia 99, tá? Você combina o frete aqui com as meninas, certo? E tem link de pagamento da... da... Pag... Não! Mercado Pago! Só que ela cobra uma taxa, tá? Eu não tenho o que fazer! É ela que cobra a taxa, você vai ver na hora que você for passar aí! Divido em quatro vezes pra você! Eu não cobro juros, mas a... Paga e segura, cobra uma taxinha, você vai ver na hora o que vai ser, o valor que vai ser! Tá bom? Esse vestido de 64,99 por... 54,99! Aí tem esse modelinho também! Esse modelinho, que é, Zé? Babadinho na frente! Olha que lindo! Uhul! É a sua mãe, que veste a tamanho 64, pode botar... Sutiã, não é isso? Tamanho 64 também! Gente, maravilhoso! Você que pode, curte aí essa live! O Facebook só entrega essa live se você curtir! Manda bonequinha pra mim! Manda bonequinha, qualquer bonequinha! Até carinha de raiva eu tô aceitando! Uhul! Por causa do engajamento, senão o Facebook não entrega! Entendeu? Olha esse, olha! Vem buscar! De 65 por 55! Tá? É isso! Tem o que na sua mão aí pra mostrar? Vestidinhos! Então mostra os vestidinhos aí! Vou mostrar os vestidinhos lindos ainda, ó! Os vestidinhos de ponta que ainda tem! De ponta, esse é de viscose! Isso! Viscose lindos! Deixa eu segurar aqui! Ó, lindo pra vocês, ó! Esse também, lastex atrás! Ó, ó! Um delinho atrás! Vários preços, tá? Aqui cada um tem um preço! Isso aí! Chama no zap da loja! 21,998! Isso aí! Olha que é um marido! Gente, corre pra cá! Presente, olha! Isso aqui! Gente, venha pra cá! Cada um marido! Lindo! Aqui, ó! Viscose! Isso! Cadê aquele grandão, hein? Tá na sua mão aí? Tá! Não! Tá não, velho! Pega aquele grandão aí! Viscose, tá aqui na cor! Temos camisetão! Isso! Amarra aqui todos os botonzinhos! Ó! Aqueles outros que você queria que eu vestisse! Ah! Ó, esse zinho aqui, lindo pra você! Lindo, camisão! Esse aqui você pode botar um... Maravilhoso! Vai botar um shortinho pra patrofé em um outro vídeo ali! Assiste os outros vídeos da página aí, gente! Tá aí com o camisetão, tá bem que ele fica lindo pra vocês! Nos ajuda aí, compartilha essa live! Nós temos muita coisa aqui! Esse daqui, olha só! Esse veste até o 64 também! Olha, eu vou vestir! É viscose! É viscose! Isso é viscose, tá? Vou vestir aqui pra você ver! A loja tá repleta! O meu doutor Pereira dos Santos, 1285 e Itaboraí, mas entregamos pra todo o Brasil! Entregamos na sua casa! Olha, pode usar assim! Olha como é grande, tá? Ou assim, tá? Pra sua mamãe que é gordinha! Aproveita! Angelina é o paraíso das gordinhas! Para! Vem comprar o presente da sua mãe! Não tem em outro lugar, não! Você vem aqui primeiro! E se não achar, você vai procurar em outro lugar! Tá certo? Isso! As cores, vê esse vestido aqui! Ah, eu vou até ficar com ele! As cores! Bora! Mostra aí! Mostra as cores do tempo! Amor, e o preço dele, irmão? R$119,99! R$119,99 por R$109,99! Tá? Olha as cores! Lindo! Então... Tá? Pra sua mãe que veste tamanho 64! Pode vir buscar! Viscose! Lindo! Tá? Lindo! Chama no zap da loja! Entregamos para todo o Brasil! Estamos em Itaboraí, mas entregamos pra você onde você estiver na sua casa! Tá? Maravilhoso! Lindo! Isso! Não deixa sua mamãe sem presente! Isso! Gueda, o que que tem na sua mão aí? Internet, bisfolaita! Tá! Então vamos só terminar aqui! Deixa eu tirar isso aqui! Que eu vou mostrar também pra você que tem a mamãe mais jovem! Hã? Uhul! Hã? Isso! Mostra! Se re! Ah! Se re! Hã? Tudo de bom? Hã? Aí! Mas, Chelle, pega um blazer pra mim pra me jogar aqui! Ah, tá aí! Tá aí! Vai logo o preto! Preto! Não tem o tapão não! Não tem o tapão não! Olha o blazer que nós temos aqui também! Quanto é esse blazer? Tá de 90 por 80! 90 por 80! Olha! Vai jantar fora! Hã? Aí! Isso! Eu quero esse blazer aqui! Olha! Hã? Isso aqui! Hã? 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 Eu estou mal vestida? Jamais! Hã? Esse eu não tô elegante! Hã? Hã? Olha isso! Hã? Tá marcando? Não tá! Eu tô com um blazerzinho por cima! Tô elegante! Bem vestida! Vestida de C&E! Quanto é esse vestido aqui, sabe? 120 por 109,99! 10 répte de C&E cada peça! Sábado e domingo! Domingo estaremos aqui de 9 até 1 hora da tarde! Domingo! Avisa aí os seus filhos! Manda vem buscar aqui! Hã? Mostra aqui! Vamos sentar a sua mão! Agora, gente! Bermudino, piscolai, craje! 1, 2, 2, 3! Olha! Maravilhosa! Bolsou! Maravilhosa! Isso! Vem dar o presente da sua mamãe! Vem comprar! Tá? Estaremos domingo até às 13 horas! 1 hora da tarde! Isso! 49,99! Lindo! Shortinho! Não tá aparecendo não, minha filha! Deixa eu jogar! Aí! Isso! E conjunto, né, Angelina? De liga a frente! Cadê o conjunto de ligamento? Tá botando a sua frente? Hã? Tá botando a sua frente? Tem o shortinho aí? Não, pega errado! Pegou? Não, bota esse aqui! Olha! Vem grande, tá? Conjunto! Vem grande! Ok? Blusa! Maravilhoso! Ó! 64, 62, tá? Vem o dia de ligamento também! Conjuntinho! Tá? Entregamos na sua casa para todo o Brasil! Ó! Então, olha só! Eu tenho para todo tipo de mamãe! E se não tem ninguém para te dar o presente, vem e busca você e a sua roupinha! Pronto! Falei! É isso! Últimos vestidinhos para a gente mostrar! Deixa as pessoas virem! Chama no zap da loja! Estaremos comigo aqui também! De nove a demora da tarde! Bora lá! Assim, é regulado! Alça grossa! É cada um instante o mais lindo que a outra! Não, deixa a sua mamãe ser a roupinha dela! Por amor de Deus, vem e busca a roupinha de mamãe! Só estou mostrando para você o que tem dentro da loja! Ó! Certo! Então, vem! Enquanto está com dez reais, desconto cada peça! E busca o seu presente! Cá, mamãe! E se não tem ninguém para te dar o presente, compra você! Para você mesmo! Está certo? Todos nós precisamos comprar uma roupinha bonita para passar o dia para nós! Nossa! Isso é tão lindo! Nós que somos mãe, amor! Lindo! Nós merecemos ficar lindas no dia das mães! Linda! Tudo tamanho especial! Tudo tamanho grande! Isso! Para você! Está bom, meu amor! Aqui eu tenho roupa do tamanho 44 até o tamanho 64! Agora você chama no zap da loja! Se puder, nos ajuda a compartilhar essa live aí no seu feed! Deixa a gente mostrar aí o paraíso das gordinhas! Está certo? Solta o som ali e vamos terminar! Porque chama no zap da loja 21-9-2-3-46-10! Aí! Aí! É a loja que é demais! Aí! Aí que chega! Bora! É a loja que é demais! É a loja que é demais! É a loja que é demais! Aí! Pegamos para todo o Brasil! É a loja que é demais! É só sacudir! Aí! É a loja que é demais! É a loja que é demais! É a Angelina Puzsai! A Angelina Puzsai! E é top! Entregamos para todo o Brasil! Anota o zap aí! 21-9-9-8-5-3-4-6-1-0! É a Angelina Puzsai! É a loja quente mais É a loja quente mais Vai rodar, hein? É a loja quente mais 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 Chama os amigos da loja A gente atende você Tchau Eita, vamos lá que pararam Eita, vamos lá Tchau